A gente tá no YouTube aí, você... Edilson, em relação ao Igor Gomes, você acha que ele tem que ser titular? Porque o Wagner Ribeiro já acha que ele é jogador do Real Madrid, né? Menos, né? É, menos. Menos, né? Menos, né? Acho que ele não tava jogando. É bom jogador, mas... É bom jogador, mas nos últimos jogos aí ele não tava jogando nada. Tava jogando bem, não. Aí o Fernando Diniz optou em trocar, é normal, o treinador tá ali no dia a dia, ele tá vendo quem é que tá melhor, momento. Eu acho que... Eu não critico o Fernando Diniz. Eu vejo isso aí um jogo de interesse de empresários. Tem muita coisa, além disso tudo aí, de só uma reclamação. Tem muita coisa. Embaixo desse... Não é? Desse Angu tem... Desse Carlos tem Angu, Angu tem Carlos... É, foda-se. É. Mas eu acho que tem muita coisa... Resumindo bem simples. Muita coisa de interesse de empresário, pelo que eu tô sabendo. Quando acontece isso... E outra coisa também, né? Quando os empresários emprestam dinheiro pra pagar a folha salarial, quando empresários, por exemplo, como o Carlos Leite pagou aí do Hérvito 11 milhões, né? Fica uma relação que não é legal. É imoral? É justo? Tem lei? Tem essas coisas? Mas não fica uma relação horrível isso? Não é ilegal? Não é ilegal, mas a moral fica difícil, né? É, e essa situação aí do... O que eu não gosto é o empresário... Tudo bem, o empresário vê o seu jogador como um ativo. É um ativo dele. Só que aí ele começa a se intrometer em parte tática, etc. Aí ele se apola, né? É, porque ele falou que bota o menino de costas pra jogar. É, é. É a opinião dele também, né? Então, mas aí quando ele começa a entrar nessa parte de como o moleque joga, dá a entender que quem disse foi o menino. Ó, eu tô jogando de costas, ele tá me botando numa situação que eu não gosto. E eu não sei até que ponto os outros jogadores falam, ó, você precisa de um cara pra sair te defendendo. Eu não sei como os outros jogadores encaram isso também. Então, mas aí eu vou contar uma coisa pra vocês. Aí você vê que ele fala isso aí, né? Mas quem que pediu pra jogar de meia? Não foi o Daniel Alves? Daniel Alves. Sim. Então, se o treinador... Não quero comparar. Mas se ele abre essa perspectiva pra Daniel Alves, por que que o Igor Gomes ou o empresário fala assim, ô, mas por que que eu não jogo? Por que que não sei o quê? Porque já vai ficando umas coisinhas, que, Denise, daqui a pouco você perdeu um jogo e você cai, velho. É. Os caras vão te minando, te minando, te minando, que daqui a pouco você cai. E que, por sinal, é sempre com os cobrinhas, né? É nunca com os cobrão, o Denise, né? Eu nunca vi o Denise ter problema com um cobrão. Mas essas coisas de rede social, põe o Rascaeta, deu uma tweetada lá. Ó, eu tô bem fisicamente e tal. Não tô machucado. Ele não precisava daquilo, ele fez pra cutucar o treinador, enfim. Essas coisas hoje de rede social, pro cara que tá jogando, Puta, é muito complicado. É, mas ele usou o empresário dele. É, o empresário dele que falou. Onde você falou uma coisa que você comparou, você falou do gol do Mirandinha, né? Ah, para o Mirandinha. Está bravo com você? Nossa Senhora. Você quer pedir? Não, eu vou pedir. Tem um áudio curtinho. Tem um áudio de 11 minutos. Tem um áudio curtinho. Ele mandou pra mim aqui 11 minutos. Mas o que você quis dizer? Eu não entendi. Não, eu quis dizer que era o mesmo estilo do Mirandinha, né? Ele achou que eu chamei ele de burro. Você falou que ele corria e não pensava? Você falou isso? Meu, mas eu comparei ele com o Mbappé. Tá ruim? Então, ele tem que levar pelo outro lado o Mirandinha. Pelo outro lado o Mirandinha. Mandou um áudio de 11 minutos. 11? Você ouviu? Eu vou ter que pegar os ouvintes. Não deu tempo. Quem manda áudio pra mim, o máximo é 30 segundos. Se não for, desliga. O áudio é maior que o do Mirandinha. Mas tá no UOL hoje. Sai no UOL agora. Eu vi o do Mirandinha mais antigo. Quando eu tô aqui, o Mirandinha mais novo mandou também disso. Eu nunca ia imaginar que você ia fazer isso comigo. Eu vou ter que pedir desculpa aos dois agora. Mas sabe o que é? Às vezes a gente dá umas opiniões. Você não quis ser deselegante com o Mirandinha. Você comparou o Mbappé com o Mirandinha. De velocidade. De velocidade, de velocidade, enfim. Mas é duro. A televisão, a gente... E que às vezes não dá tempo de explicar direito. A gente fica exposto. Não vou explicar. Explica você, o Mirandinha. Tá bom, eu vou explicar. Salva ele aí. Vou explicar. Você quer só do Mirandinha ou você quer do Fernandinha, do Canhão? De quem mais você quer? De quem mais você quer disso? Você quer do Petcovide? Você quer do Petcovide? Não, não. O Mirandinha falou que ia perder a minha amizade. Não, louco. Deixa que eu vou... Eu vou ajeitar. Ó, deixa eu só... Pode falar, Cascão. Vai falando no meu ouvido que não tem problema. O youtube.com barra craque neto tá aí. Veloso, você acha que o Patrick de Paula, o Palmeiras tem que segurar mais esse menino e não deixar ele embora? Quantas pessoas estão com a gente no YouTube? É, deveria. O Edilson, o Edilson, o Edilson, o Edilson, bicampeão do mundo. Deveria, mas quando chega uma proposta em euro, a gente sabe que é difícil segurar, né? Claro que é um ano difícil pra todo mundo. O Palmeiras também passa por apertos nas suas contas. E se aparece uma proposta aí de 25, 30 milhões, Neto, de euros... Ah, é pouco mesmo. Ele não é do nível do futebol brasileiro. É, ele vai embora logo. Sim, menino, aí você tem que segurar pra 100 milhões. Tem que ser, ó, tem que vender 50 de quê? 100 milhões de... A verdade tem que vender 50% dele. Se eu sou o Palmeiras, eu vendo 50% e fico com 50. Na próxima venda. Pra revenda. Pra revenda. Eu vendo 50 daquilo que vocês querem. Quanto que eles querem pagar? Parece que é... Eles falam em 16 já. 16 milhões. Não, eu quero 20 milhões de euros por 20%, por 50%. Depois, quando vocês venderem por 500 milhões, eu quero mais os 50%. Esse é o negócio que tem que fazer. Pode gravar? Pode. E sabe por quê? Porque 2020 foi um ano diferente. Não do jeito que nós gostaríamos, mas porque exigiu de todos nós muita, mas muita adaptação pro bem. Era isso? Eu gravei aí com vocês, a gente na resenha. Você acha que isso é uma boa tática que eu falei em relação a vender só 50% ou não? Ah, vender a 50% ou não? É, mas muitas vezes também o clube que tá comprando não quer essa fatia, né? É tudo negociado até, mas é... Mas o clube como o Palmeiras que tem força? O ideal seria isso, você vender 50% e esperar a valorização na Europa pra pegar outra fatia. É o Benfica que quer ele? É. O Benfica é um dos times, né? O Galeares tem outros times. Pode, né? Ele vai embora. Mas acho que uns 25 milhões de euros vai. Ah, é pouco demais. O meu ponto... Qual que é o seu ponto? Mas se paga mais pra meia pra frente, cara. Ah, tem mais isso não. O volante lateral, quando você pega 15, 18 pau já é um bom valor. Ah, tem mais isso não. Antigamente o goleiro não era valorizado em nada. Hoje em dia os goleiros estão valorizados. Entre eles lá, né? Entre eles. Entre eles. Mas aqui no Brasil também. No euro. Ele não valorizou muito. Não, mas daqui quem é que os caras compram? 10 milhões de reais. É. Mas antigamente não comprava o Ronaldo. O Cascão pra mim falou... O Ronaldinho acabou de ser solto agora. Eu vi, Cascão. Já está dizendo... Foi ele o... Pagou um milhão. Ele pagou um milhão. Mas por que que os caras do Paraguai deixaram o moleque seis meses lá? Porque ele já não pediu um milhão antes, né? É. Pra soltar ele. Ele foi solto. Pagou a multa lá e está pegando o avião lá no Paraguai. Né? Finalmente. E aí... Finalmente liberaram ele. Graças a Deus. Que agora ele possa ter uma visão diferente daquilo que ele passou esses seis meses lá. Esse é o ponto agora. É que ele possa refletir. Né? Porque ele possa ter um entendimento. Porque ele é uma pessoa incrível. Só não pode entrar com o passaporte falso no Paraguai, né? Desculpa, né? Eu não posso. Você não pode. Você que está em casa não pode. Você não pode entrar no supermercado e fazer uma coisa errada. Você não pode mudar o preço do negócio pra você levar vantagem. Você não pode entrar. Desculpa. Quando você pega o passaporte, você fala assim... Peraí. Mas por que que eu estou com esse passaporte? Por que que eu estou com esse passaporte? Por que que eu estou com esse passaporte? Por que que você está na minha mão, né? É. Não é possível que você não venha isso na sua cabeça, sabe? Em nenhum momento. E outra coisa... Eu não sou Paraguai. O que que eu estou fazendo isso? Sabe assim? Eu não sou Paraguai. Você está com a dúvida? Eu não sou Paraguai. E aí as responsabilidades sempre vão em cima do irmão dele. Mas ele também já é adulto, né? Sim, claro. E a gente torce muito pra que você, Ronaldinho, possa se restabelecer, trazer sua imagem de volta, que vai ser difícil, né? Recuperar a imagem dele com o tempo, né? Ah, fica uma mancha, né? Não vai ficar pra sempre. Fica, não adianta. Na imagem por esse episódio, né? Ser preso, ficar seis meses lá. Mas jogou futebol, hein? É. O hotel ficou famoso pra caramba. Jogou salão. Jogou salão. Bom, vou falar a verdade. Eu também queria ficar preso uns seis meses desse jeito. Só pra dar uma refrescada na cabeça. Eu não queria, não. Vou ficar no hotel daquele lá? Não, hotel depois, né? Dois meses ele ficou lá. Não quero não, obrigado. Mas quase não é soma, hein?